5, 4, 3, 2, 1 Mas o que é isso? É isso daqui pai Eu tenho que apertar nele? Olá pessoal, bem-vindo de volta Vamos agora a Free Fire Fago hoje com participação de Mateus Aqui ó Você começa a jogar com outra pessoa Você clica aqui primeiro Coloca dupla Dupla? Dupla Aí você procura você Como assim? Eu aperto aqui Cingers Cadê Mateus? Mateus? Aí depois eu vou pôr Ele vai te catar Deit ox caso É isso daqui Não, agora eu vou botar O que é que eu estou achando? Então é outra vez, né? Sim, já disse... O que é que eu estou achando? Vem cá, me presta o seu aqui, deixa eu ver se eu me acho por você. Vem cá, me presta! 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 Vem cá, para o outro lado! Vem cá, para o outro lado! Vira o seu trem! Eu estou tentando! Olha, eu vou ter que ir para o seu lado! Para você não estar dando conta! Você está indo para um lado muito perigoso! Abra o paraquedas! Abri! Isso, agora vira! Vem, vem, vem! Isso, me segue aqui! Vamos naquela casa ali! Naquele prédio? Naquela casa ali da frente! Vamos lá naquela casa da frente! Tá bom! Já pausei! Puxa, eu caí aonde? Eu estou aqui atrás! Eu caí em cima da torre! Eu estou quase morto! Eu estou aqui no morrinho aqui! Eu caí em cima da torre! Eu quase morri! Eu estou aqui! Me segue! Vem! Eu tenho que achar um... Eu quase achei! Aqui ali! Atrás de você! Estou vendo você! É um kit ali! Eu estou vendo você! Olha! Aqui tem um gogumelo! Brilhando! O gogumelo! Você pode pegar também! O gogumelo? É! Eu estou aqui! Eu tenho que achar um kit com urgência! Esse aqui é meu! Eu aqui achei! Me desce a arma! Pala! Com o prefeito de palo! Prontinho! Tenta com arma na mão! Eu achei os gogumelo, vou dar pra pegar! Cadê os gogumelos? Ah! Está aqui! Cuidado pra você não morrer, viu? Com esse cogumelo? Com alguém atirando em você. Eu não posso pular, não. Tem que achar uma... Com esse cogumelo, Fê. Quando eu peguei esses cogumelos... Aumenta a sua vida. Aumenta a sua vida. Esse trem amarelo é uma vida a mais. Ah, tá. Esse cogumelo brilhante. Aqui deve ter alguma coisa dentro dessa casa. Olha, tem mesmo. Tem mais arma. Prontinho. Deixa eu ver aqui na área de cima. Pega a granada. Não, pistolinha. É o que eu preciso. Ah, onde você tá indo? Tô caçando um kit de vida. Tô sem... É que eu já achei uma... Eu já achei duas bolsas. Pega uma. Essa bolsa aqui é uma bolsa esquisita. Pega a outra, que parece mochila. Parece? Ah, que parece mochila é melhor do que essa aí. Logo que você achar que parece mochila, você troca. Então a mochila marrom e a mochila verde. Mochila verde é melhor. Hum, não vou achar nada não, gente. Seja um kit de vida com urgência. Olha, vem cá. Eu achei uma... Eu achei uma arma aqui pra você. Achei um kit de vida. Achei um kit de vida. Achei um kit de vida. Achei uma arma pra toda banda. Não, não vou achar. Não, não vou achar que essa arma. Pronto. Pronto. Pronto, pronto. Tô com a arma. Nossa. Hum, será que eu uso? Ah, é isso. Preciso de um colete equipado. Ah, tá. Preciso de um colete equipado. Eu já peguei um colete, você não tem? Eu já peguei um colete. Hum, tô deixando pra lá. Você pode usar que é o Triculais. Dei que eu tinha achado. Mas eu não tô sem colete. Você usou, né? Vamos ver, igual. Meu colete é nível 3. Que eu tinha usado isso daí. Espera, deixa eu ver aqui. Na outra batalha, quando eu tinha usado. Ó, já. Já criou área segura. Vamos pra beirada da área segura. Vamos pra cima ali devagar. Pra cima ali devagar. Lá em cima? É. A mira não é automática, viu? Quando algum inimigo passar, você mira e clica aqui, ó. Tá correndo, né? Tá vendo aqui? Você clica aqui. Não. Aqui, ó. Nesse negocinho de tiro. Eu sei. Era aí que eu tava atirando. Vem pra cá, Ló, que você tá demorando. Calma, vai devagar. Você pode topar a gente no meio do caminho. Eu sei que tá atirando. Por que você tá contando isso? Porque vai... Ele vem cá, ele vem cá. Cadê você? Tô te seguindo. Ó, foi o protagonista do carro. A minha arma não tem isso. A minha arma não tem isso. Deixa eu ver se eu não tem nada. Todos os ífiles têm uma mira. Eu não lembro que tem mira, né? Eu não tô vendo nenhum carro. Você tá escondido, é? Bora. Bora. Ele é um bom lugar pra esconder. Aí? Ali. O que eu tô comendo? Tô usando já. Ai, o que que isso? Cozinha. Eu pensei que eu usei. O que eu vou nos comer na minha casa? Não tem nada aqui. Quer dizer que alguém pegou o sangue. Tava aqui. Opa, tem gente atirando. Tem gente atirando. Tem gente atirando. Vem pra cá. Vem pra trás da pedra. Vem pra trás da pedra. Vem pra trás da pedra. Nossa, onde essa porcaria tá me atirando? Tem alguém atirando. Ai, ai, tem alguém atirando também. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Onde tá atirando? Só corre. Eu não sei de onde tá atirando. Vem cá, perto de mim. Vem cá, perto de mim. Vem perto de mim. Do meu lado. Ai, ai, tem gente atirando. Vem do meu lado. Ih, ruim. Eu também, não. Essa mulher que tava mostrando, foi a que nós matou? Que nos matou. Aperta voltar. Aí não matou ninguém. Não, não. Só morreu. Não quer voltar, aí você aperta começar. Voltar de novo. Apareceu dois voltários. Na verdade, quem morreu primeiro foi você, né? Aperta começar. Aperta começar. Começar já? Isso. Mas não tem jeito de começar. De fazer tudo. Aperta começar. É só apertar começar. Não tem jeito. Eu falhei. Mas isso é o ano de novo? Não. Não? Não. Então eu sou melhor que você. Não é não? Você morreu também? É, eu morri. Mas na primeira vez que eu joguei. Na primeira vez. Não é só a primeira. Não importa, você morreu também. É. Não importa, você morreu também. Na minha primeira vez. Não importa, você morreu. Na primeira vez que você não estava aqui, eu estava conseguindo matar. Oh, aqui eu quero me imitando. Eu quero me imitando no meu corpo. Aqui, ele aqui. Está aqui em cima. Eu estou aqui, eu vou matar você. Eu estou aqui, eu vou ter que imitando o meu corpo. Oh, eu vou matar ele. Onde você está? Você está do noite. Cheira raios, cheira só. Não sei lá, aqui está aqui. Naquele lado, você vai me matar. Você vai me matar sempre para baixo. Dá para ir me explorar. Não é. Pule e vem para cá. Para cá. E tem gente indo para lá. Vem para cá. Você está indo para o outro lado. Não, estou indo para o C. Olha aqui. Olha aqui, está seguindo o pontinho. Certo. Vamos parar naquela casinha ali e já caçar alguma coisa. Aqui eu vejo gente parando. Eu vi paraquedas perto de nós ali. Foi lá para os palmeiros o paraquedas. E aí, estou causando aqui. Já fiquei perto de uma casinha. Vou entrar dentro dela. Já entra e se tiver arma, pega. Você até pegou tudo. Olha lá a casa. Vai lá. Lá na frente tem uma casa. Deve ter arma lá. Esse daqui ou é? Aqui onde eu estou. Essa? Aqui. Vem cá. Tem munição aqui e tem uma arma lá no canto. Eu só tenho uma pistolinha. Isso sim. O que é mais chato. E mais fraco. O que está pegando para a casa. Nossa, esse daqui está pegando tudo, hein? Será que eu pedi que ela corta? Não, não tem jeito. Mas eu tenho aquela cara lá. Não, não, não. Vai lá não, vai lá não. Vai lá não. Vem para cá. Lá está cheio de gente. Então aquele prédio. Ali, olha. Qual? Ali, naquele negócio ali em cima. Ali em cima tem trem. Ah, esse negócio é esquisito? É, sobe ali, ó. Até o mochila ali, ó. Sobe. Pega. Isso. Só que você estiver morrendo, você aperta no meio aqui, ó. Eu sei. Ah, eu sei que eu pego a sua vida. Só quando você estiver morrendo. Você pegou tudo. Vamos descer daqui. Aqui nós somos alvo fáceis. Peguei dinheiro aí. Agora sinta com arma melhor, né? Pega o capacete aqui no chão. Pronto, peguei. Ali tem um carro. A gente pode usar ele. Cadê o carro? Ali, olha lá na frente. É mesmo, vamos lá. Eu dirijo. Ah, está apontando vermelho nele. Agora a gente aponta nele. Não, Marti. Então entra. Então eu vou dirigir. Dirigir. Você não está dirigindo, não. O que está dirigindo é eu, né? É, eu sei que estou dirigindo. Vai reto, vai reto. Não para não. Só vai reto. E não cai não. Tem gente tirando em nós aqui. Olha lá. A gente tirando. Para não. Ele está vindo com tudo aqui em cima de nós. Ele está de carro também ou não? Ele está de a pé. Está de a pé? Então está bom. Está segurando o carro aí que tem carro aqui na frente. Pronto. Consegui o dia. Nossa, nem sabia qual era bom nesse jogo. Para pilotar. Continua, Serelando? Continua. O outro é mais um velho curro lá. Esse jogo precisa de vida de mim também. A primeira é mais rápida. Isso dá mais proteção. Continua. Olha andando linha reta. Estou andando aqui em linha reta. Mas o que é que a gente vai fazer trabalho? É trabalho de muito! Vai cá. Vai reto. Acha está bom, hein? Vou sempre ficar na rua. Ali, mais uma foto. Está que eu também disse. Vai ser uma na rua? Aí. Ainda que vai escondar. Para. Vamos subir ali, vamos ver se tem alguma coisa ali Pega um colete, um kit aqui pra você, tem um kit aqui em cima, eu estou sem mochila Está escutando algum barulho Cadê você? Vem cá, pega um kit aqui pra você de vida Você está te atirando ou você caiu? Não, eu que caí daquela ponte Vem cá, sobe aqui, aqui Pega um kit de vida ali Mas e você? Eu já peguei, tenho que arrumar a mochila, não tenho mais espaço para arrumar a mochila não Não achei nenhum kit É uma mochila que você pegou aí A mochila eu já tinha É um negocinho que você pegou no chão Ah, vai Ah, vai Você já está picando? Você está muito pequeno? Você está muito pequeno? Eu preciso de uma mochila Precisa Mas o kit tem duas armas O duas armas é melhor que o outro Vamos botar para o outro Quer dirigir de novo? Esse é melhor, né? Pelo menos eu não tronco Esse é o meu chão, ó Vamos até olhar no motor Melhor dirigir Eu gostei de dirigir Tronco no mapa Tá vendo aquele trem azul Que tá indo no mapinha? Você não pode entrar nele, não É um bocado dentro dessa linha Aí pode, aí pode Certo, só que não vai perto daquela luz amarela, não É, tem uma luz amarela ali lá Você não vai em direção a ela, não Não vai no trem amarelo É, não vai no trem amarelo Pronto Agora vamos Você quer descer? Então vamos Tá, vamos descer É isso mesmo, porque Não tem uma linha e vai que o carro desce Olha essas casas ali, ó Vai nas casas Essas casas aí Às vezes eu acho uma mochila lá Eu tô precisando de uma mochila Olha, eu nem vi que a minha arma tinha coisa Mas essa minha outra eu não sei não Tá quase morrendo Olha aqui, eu tô agachando Eu morri Eu morri Você que me matou? Não, eu te matou Olha aqui, tá mostrando você Ó, você tá me vendo Agora você está me vendo Ah, tá porque você tá vivo, é? Isso Quando você morre, você passa a me ver Ah, tá Mas eu sou melhor do que você, parece, ué? Você morreu, Matheus Eu sei Mas o que tem? Você morreu Eu morri porque aquela mulher Eu morri Não foi Sabe por quê? Eu morri Sabe por quê? Eu morri Eu morri porque eu tinha caído da ponte Eu tinha caído da ponte Eu sei que pouca vida aquela mulher Não tem medo de me matar Eu era melhor que você Eu era melhor que você Eu era melhor que você Eu vou tentar atropelar ela Vou tentar te vingar Mas você atropelar ela? Aí ela morre É, mãe, cadê ela? Ela tirou em mim por aqui Ela está no campo aberto aqui em cima Olha, você está indo para o amarelo É um drop Aqui, achei Hum O que é rápido? Né? Isso, mulher Eu acho que você é mestre Você já tinha tudo gelato Aí ela... Olha que eu vou dar pé Essa é a de você mesmo Aí Já matou ela Você está indo para o amarelo Pegou um colete? Pegou Pegou Agora você está mais protegido Por que você está indo para o amarelo? Deixa eu ver Que eu não estou Eu gostei daquela moitinha Ela tinha que ficar agachada E andar aí um pouquinho Um pouquinho Que aí ninguém ia perceber, né? Você sabia que podia andar com aquela moitinha, não? Também não Ela estava com a moita, ela cabe Ai, 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 ai A gente não coloca na moita fingiu ser uma moita e agachou e sei lá o que Eu vou ficar no carro, vou lá no mar, eu tento ver se tem um carro monstro lá Opa, tem gente aqui É, atropela aí Uma coisa que me bobeu, hein Que tá matando todo mundo Ela atropelou todo mundo Isso sim Eu não acho que eu consigo fazer Eu tô ficando ainda Eu vou te ver até se eu morrer Não tem nenhum carro aí não, cara Tem aqui na casa Tem outra luz de drop ali na frente Tem outro drop ali na frente Olha uma luz de drop Essa luz amarela é drop Chama-se drop Sai do carro Eu não, eu vou atropelar esse que tá me atirando Sai do carro Sai do carro Olha o que tá me atirando Olha o que tá me atirando Olha o que tá me atirando Ali, olha na rua Mano que tá me atirando Olha, eu tá desmando Olha o que tá me atirando 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 Ah, tá Então eu tô muito atropelado Morando parece mais que show Vivos, tem 5 vivos, e eu sou um deles. Então tem 4 vivos em você. É? Isso. Ah, tá. Eu tenho que atravessar para o outro lado. E os mortos, é 4? Começa com 50. 50? Uhum. Começa com 50? É, começa com 50. Então tinha 50 jogando? Isso. Mas aí saiu alguns, então. Saiu não, já morreu. Já morreu? Mejei que são 50 matando todo mundo. É, e um desses 4 sou eu. Não, um desses 4 sou eu, você já morreu. É, um desses 4 é eu, não você. Ah, mas que merda, o cara me acertou, de longe. Agora tem 5, e um dos 5 é você e eu. Que coisa feia. Aperta, volta, já apertei. Vamos voltar. Não sei como é mais que eu. Paramos em terceiro lugar. Nós? É. Nós dois? Essa era da minha equipe. Vamos mais uma partida. Depois eu vou dar uma pausa. Rapazinha, eu vou continuar jogando. Gostou do jogo? Gostei. Aperta começar aí. Voltar. Tá daquele jeito ainda. Deixa eu ver. Aqui, já começou. Tem que apertar pronto, né? Pronto, já está. Ih, você tem que apertar pronto. Você tem que apertar pronto, não aperta. Por isso que não tem jeito. A culpa não é minha. É sininho, é. Claro que não. É, a culpa não é sua, mas você tem que apertar pronto. Sim. Porque aí nós não temos que jogar, porque aí nós não jogamos. Sim. Para de passar assim, por favor. Mas você falou a verdade. Eu não falei a verdade. Sim. Qualquer um que tenta subir aí. Ô, tá me imitando de novo. Sai daqui. Eu vou ter isso daqui? Eu tô perto de você. Isso daqui, ó. Sou eu aqui, ó. Ele tá perto de você. Só que tinha um monte igual eu, né? Não tinham? Uhum. Eu era um daqueles. Ah, não, não. Ainda não chega. Por que toda hora eu sempre chego primeiro? Não, não. Ainda não chegou. Deixa eu ver aqui. Não, não chegou. Então nós vamos... Não pula ainda, que ainda não aparece uma pula. Não, ali é muito perigoso. Espera um pouquinho. A maioria vai ali na mil. Já tô com o dedo preparado. Pula. E vamos pro outro lado aqui, ó. É esse lado? Pro outro lado te chama mil. Eu tô fazendo zigue-zague. Eu não consigo, né? Não vou fazendo zigue-zague, não. Tá assim? Tô não. Opa, ali não. Ali, ó. Aquelas casinhas ali, ó. Já entra e pega arma, colete, munição, pega tudo. Olha aqui na minha mão. Olha aqui na minha mão. Olha aqui na minha mão. Sai correndo. Vai mais um. Vai mais um. Mas nem valeu. Vamos, volta. Então agora é minha vez de escolher o lugar. Tá, pode escolher o lugar. Não precisa pular, eu vou pular. Vamos ver se eu escolhi um lugar bom. Que não tenha ninguém. Ah! Vamos ver outro chato. Aperta, pronto. Pronto. Pronto, não. Pronto. E na onde eu viro o helicóptero, mas tomara que o helicóptero aparece primeiro. Se não aparecer primeiro, vai ter que solucir. Vai, espera você aparecer. Você caiu? Hã? Tá carregando. Agora eu pensei. Oh, mas tá lá em cima, né? Tô indo aí. Tô indo aí. Tô aqui já. Cadê você? Ah, você tá aí. Por que você quer subir aí em cima? Só se agachar. Eu tô aqui atrás de você. Só se agachar. É, agachar. É, agacha. Só que se eu não subir, você não sobe. Pronto. Agacha, agacha que você sobe. Você derrubou. Você tá aí na minha frente, ué. Por que você não sai da minha frente? Eu queria te mostrar que se eu dá pra derrubar os outros. Você fica na minha frente. Era um aprendizado. Mas se não ficar a nossa pra ser aprendizado. Não tem importância não. Não é que o senhor aparecer aí e você me falar o que você quer pular. Vai pra algum lugar aí, tá te seguindo. Aqui, ó. Você tá vendo que tem umas casinhas? Você tá vendo que tem umas casinhas? Não tem ninguém aqui. Você tá vendo? Você tá vendo alguém? E um monte. Tem um monte? Não, onde você pulou tem uns 50. Não tem não. Tem? Sai daí. Volta. Vem correr pra cá. Vem correr pra cá onde eu tô. Vem sair correndo daqui. Sai correndo. Pera da correia e sai correndo. Pro outro lado. Tem colete. Não importa. Sai correndo. Tem uns 10 aí onde você parou. Sai correndo. Pro outro lado. Pra onde eu tô. Espero. Se você explicar, você vai morrer, Matheus. Você vai morrer. Eu vi 10 caindo do seu lado aí. E você tá indo pra cima deles. Você vai morrer. Não tem ninguém no mar. Tem, Matheus. Não vai matar o mar. Você vai morrer. Enquanto nós tivamos caindo, eu vi eles caindo. Você morreu. Sai correndo. Não atire ninguém. Só sai correndo. Tem nem tempo mais de salvar. Você ainda não morreu não. Sai correndo. Eu tô aqui. Tô caçando um carro pra gente buscar, mas não tô achando. Só corre pro meu lado. Ih, você tá do outro lado. O único jeito de salvar é só achar um carro. Opa, tem gente atirando aqui no mim também. Nós estamos em lado completo. Caça um kit. Eu já tenho um. Então usa quando você tá com esse HP. Eu tô usando já. Eu já tô com ele. Pronto, achei um carro. Já tenho um aqui mesmo. Eu tô na rua aqui. Eu tô entrando na rua. Você tá muito longe. Vou me disfarçar. Deve ter começado com aquilo. Eu tô vendo você. Você tava em meu nome. Você tá muito longe de mim. Olha, agora eu tô chegando perto de você. É porque eu tô correndo. Entra, vamos pra um lugar mais seguro. Espera. Tem aqui. Entra, deve ter que ir pro lugar seguro até você se curar. Vamos sair daqui. Se você tiver aqui, te usa. Eu tenho aqui. Ah, você já usou. E eu tô usando. Você vai dirigir? Você quer dirigir? Deixa eu pegar uma arma. Pra ir pro lugar seguro ali. Você não quer não? Eu não. Eu só saio correndo. Você é péssimo, hein? Olha ali, não quer um carro pra você? Hã? Olha ali um carro. Eita, eu já cheguei atirando. Eu já cheguei atirando. Olha ali um carro. Pega um carro ali pra você. Esse carro aqui? Ah, pega um carro aí pra você. Ah, eu não me atropelo. Aí, vambora. Simbora. Pra você. Só na estrada. Olha aí. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Tô na onda. Vou pegar seu carro, porque o seu é mais rápido. O seu tem força. Então, você já pegou o carro? Peguei. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Porque se você estacionou ele em um lugar ruim, hein? Os carros não é bom em morrer nenhum? É, não, é bom em morrer nenhum, é só o outro O melhor carro é o carro monstro Cuidado com essas casas aqui Não, esse aqui não passa nada Tem uma coisa estragada Deixa eu ver aqui na casa, ver se tem alguma coisa Nossa, tem uma coisa estragada, né? Tu viu? É com a chancada Nossa, esse carro não é bom, hein? Ih, foi preso Eu vou achar um outro carro Aqui do carro Já era Por que tá aparecendo esse trem aqui em cima escrito vermelho? Ah, porque esse aqui tá diminuindo, ó Tá diminuindo? Essa linha aqui, ó, tá diminuindo Nós tem que vir pra cá, ó, tá vendo aqui? Antes que isso aqui, ó, chegando em nós Isso aqui, chegando em nós aqui, nós morre Aí nós tem que ficar dentro desse círculo aqui, ó Esse círculo aqui é a área segura É a área segura? É, aqui ó, nós estamos, não é a área segura Aqui nós morremos daqui a pouquinho Esses pontinhos aqui, ó Nós somos esses pontinhos Cadê você? Eu tô em cima da casa Mas eu preciso se preocupar, não Nós estamos de carro, nós chegamos lá rapidinho E ficando por aqui, nós ficamos vivos mais tempo Vem cá no carro Você quer pilotar? Vem cá logo, eu tô aqui, né? Opa Tá, vou deixar você pilotar, vai lá Você está saindo em um lugar nenhum, hein? Vamos lá no círculo É pro outro lado Eu sei É que eu estou saindo em um lugar nenhum, hein? Esse aqui é ruim pela outra Não, tô não É bom Ih, tinha um trem ali Aí não vai subir não, é um trem reto Procura um lugar menos, hein? Assim, ali sobe, aí sobe Não é? Isso Vai ir no mapa aí Isso Vai ir no mapa aí Isso, eu sei Ô, gente, Bruno Vai nos matar, isso sim De novo não Pode ser Pode ser Pode ser Agora vai, vai, rapa Agora o siltro aí tá acabando, ó Não, não é pro outro lado, pro outro lado Ela vai morrer Aqui? É, vai reto aí Vai reto ali, o círculo tá ali, ó Vai reto, não sobe não Segue a linha azul ali, ó Rápido, não atropela nada não Ah, chegou um drop ali, tem gente ali, ó Tem muita gente aí, chegou um drop ali Do mal? Outras pessoas, né, do mal Outras pessoas Tá tudo por aí Tá tudo por aí Chegou um drop aí Quero dizer que tem um monte de gente aí Fica dentro dessa linha Não sai dessa linha, não Isso Olha lá a luz amarela, ó A luz amarela é um drop Chegou gente ali E não, mas perdeu o carro Esse carro não atravessa água, viu? Esse carro não atravessa água Eu sei Esse carro não atravessa água Esse carro não atravessa água Eu sei Esse carro não atravessa água Eu sei Já Já era Agora não é mais nada Mas você acha muito? Achei! Ele podia passar em cima daquela ponte ali, ó Não precisa Ela nem ia perder o carro Mas aí não precisa Você tá sem coleto Não, você tá sem mochila Você tá devagar, hein Você tá gravar a frente, sozinho É, você que tá pra trás Eu não, quem tá pra trás é você Você Agora eu tô, né, com a parede correr Ó, a linha diminuiu, vamos pra frente Para não Ó lá, a linha diminuiu o tamanho dela O círculo diminuiu Tá em trem ali Eu quero ver se tem alguma coisa boa ali Ó, já caiu Não vou pegar nada Calma, tem muito espaço ainda Vai devagar Você acha gente te matando aí Vai devagar, Matheus Você tem que olhar pra onde você tá indo Aí fica sempre gente cheia de gente aí Ó, já tem 18 mortos Nós ainda não matamos ninguém Mas nós já somos 18 Esse galpão aí sempre fica muita gente Olha ali um carro É, ó Vou pegar o primeiro O primeiro O segundo Pronto Pronto Vamos ver se a moitinha a gente pega ela. Agora eu fui melhor, hein? O drone mostra pra todo mundo onde está. Essa bola amarela aí, ó. Mas vai na ponte? Não, agora a ponte não. Tá ficando o carro aí dentro. Mas tá na área segura. Olha a ponte. Por que você saiu? Eu errei. Vai, entra aí. Vem, você tá dançando. Eu já peço, tem que esperar eu chegar. Pronto. Quando tá com medo é melhor. Eita. Eu não vejo. Eu tô com medo, né? Desce do carro, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desce do carro. Vai explodir, né? Tem gente atirando. Você morreu? Eu morri. Eu morri. Ah, um cara na moitinha. Como é que carrega essa moitinha? Como é que carrega a moita, hein? Como é que carrega a moita? Ah, bom. Pode voltar. Eu acho que não é carinha com moita. Paramos em nono lugar. Da outra vez paramos em terceiro. Da outra vez paramos em nono lugar. Pelo menos, mas tá bom. Tá bom. Tá ruim, não. Bom, por hora eu vou ficando... Também é o meu primeiro dia que a gente tá jogando. Cerche. Porque... Pois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.